E na noite dessa terça-feira, um evento em homenagem ao Dia das Mulheres foi realizado em Paranaguá, promovido pela Fundação de Assistência à Saúde, a FASP. Veja como é que foi. A Rosângela estava ansiosa para a produção. Como merecemos, eu estou adorando tudo, tudo, tudo. Eu estou aproveitando tudo que tem aqui, tudo que tem aqui. Inclusive, agora estou esperando para ser maquiada. A maioria das mulheres aqui não tem muito acesso a muitas coisas aqui, fica conhecendo e através das amostras que tem aqui, a gente vai procurar se cuidar melhor. Muitas atividades foram oferecidas às mulheres que prestigiaram a primeira edição do evento Juntos Somos Força, Voz e Mudança, promovido pela Fundação de Assistência à Saúde, a FASP, em alusão ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Atividades, inclusive, que promovem o bem-estar. Eu estou fazendo o que eu gosto, que eu adoro ser maçoterapeuta, né? Eu amo o que faço e acho assim que todo mundo que nunca fez uma massagem deveria experimentar um pouquinho só, porque traz benefícios maravilhosos para o corpo e para a alma. Ansiedade melhora, qualidade de vida, menos remédio e mais qualidade. Um sono melhor para quem tem fibromialgia, é maravilhoso e eu indico para todos. A realização de um dia destinado às mulheres, né? Já que estamos na Semana da Mulher, então é alusivo ao Dia da Mulher, que agora é no próximo dia 8 de março. E a FASP está oferecendo essa homenagem com várias coisas que as mulheres gostam, né? Maquiagem, massagem, itens femininos, né? Que as mulheres gostam bastante e também teremos palestras. Então, hoje assim, é um dia de confraternização, um dia de comemoração. Além da beleza e bem-estar, explicações importantes sobre os cuidados com a saúde da mulher. Inclusive, a secretária de saúde, Lígia Regina, também prestigiou o evento. A gente tem que entender que a prevenção sempre é o melhor remédio. As mulheres, historicamente, elas procuram mais o cuidado médico dos homens, mas a gente não pode descuidar. Quanto mais, melhor. Fazer o autoexame, sempre verificar se tiver qualquer nódulo, qualquer coisa diferente nos seis, procurar orientação médica. Então, venham, se cuidem, se amem. É isso que a gente tem que fazer. A psicóloga, por meio de uma palestra, falou sobre a força da mulher e seus múltiplos papéis. Na verdade, a gente optou por esse tema, né? A força da mulher e seus múltiplos papéis, pensando na questão de como nós assumimos lugares de liderança. Seja dentro da nossa própria casa, seja na organização onde nós trabalhamos, seja na comunidade onde nós estamos inseridos. E como que isso também acaba dificultando na hora da gente utilizar toda essa força no nosso próprio auto-cuidado. Então, a gente vê um aumento, né? Do número de casos de mulheres com depressão, ansiedade, né? Principalmente nessa questão da exaustão mental, né? E do físico também. Não porque nós não suportamos essa carga, mas é porque humanamente fica impossível a gente dar conta de tudo. Então, a importância também da gente construir uma rede de apoio voltado para as mulheres, né? Então, a gente vê que muitas mulheres, né? Quando a gente fala também sobre essa rivalidade, digamos assim, feminina, né? Então, a gente está aqui trazendo esse tema, olha, nós somos fortes individualmente. Imagina o que nós podemos construir daqui para frente se nós conseguirmos apoiar uma outra nessa caminhada. Teve sorteio de brindes e entre as ganhadoras, até eu me dei bem. E, afinal de contas, todas nós merecemos mais esse carinho, com essa atenção aqui e com os serviços aqui sendo merecidos a todas nós. É com todo o conhecimento que nós falamos pelas mulheres também, com relação ao homem, cuidado. É verdade, a gente tem que saber bastante. E, de verdade, estou muito feliz, viu? Obrigada. Não acho que eu sou meu pessoal, estou trabalhando aqui. Estou trabalhando, estou muito feliz por ter venido, viu? Que bacana, né? Que evento prazeroso e é sempre importante ter um evento como esse para reforçar as conquistas das mulheres nos últimos anos e, principalmente, para debater também formas de avançar ainda mais. Ainda há um longo caminho a ser percorrido e a gente precisa debater muito o assunto do avanço dos direitos, da mulher, na sociedade, porque precisamos evoluir como sociedade. A gente não pode continuar em um país retrógrado e um país que não avança nesse sentido. E também, é claro, uma ótima reunião para poder celebrar as conquistas desse período de muita luta das mulheres. A gente não pode levar para o avanço dos direitos. Obrigado.